Olá, pessoas maravilhosas, venham chegando aqui na live de hoje, vamos conversar um pouco. Hoje nós vamos fazer perguntas e respostas. Sejam todos bem-vindos aqui na tarde de sábado, quase noite. Boa tarde a todos, uma live de emergência. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui com perguntas e respostas, as dúvidas que vocês têm. Eu vou passar alguns recados, vamos conversar um pouco sobre narcisismo. Fazia um tempo que eu não fazia live, que eu tive um problema na garganta, bem grave assim, e eu precisei me ausentar. E até vou passar um recado para vocês, não é nem sobre a garganta, eu não sei quando. Sejam bem-vindos todos, não sei quando eu vou ter que me ausentar, talvez durante um mês ou até mais das lives. Vou ter que até deixar uns vídeos adiantados no YouTube, porque eu vou passar por cirurgia, tá, gente? Então, eu vou fazer uma cirurgia na boca. É uma cirurgia de grande extensão, tá? E eu não sei quanto tempo eu vou ficar afastada. Mas, quando estiver próximo da cirurgia, eu vou avisar vocês, tá, gente? Então, sejam todos aí bem-vindos. Por enquanto, eu ainda tô procurando profissional que vai me operar. Tô morrendo de medo, já falo aqui para vocês. Mas, não tem como adiar e não tem como evitar. Então, eu vou ter que passar por mais essa. Em relação ao livro, só faltam 150 páginas para eu chegar no final do primeiro livro e já lançar. Então, eu estou aí no ano de 1997, tá? E só faltaria aí mais um ano e meio, porque o primeiro é uma trilogia e o primeiro livro eu vou até a morte da minha mãe, para depois iniciar o segundo livro, que é onde entra o príncipe sapo e o terceiro livro entra o monstro, né? Então, eu já estou terminando aí o primeiro livro. Espero conseguir lançar aí em junho, tá? Pelo menos junho, julho, já consegui aí lançar o primeiro livro. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Quem quiser fazer perguntas e eu vou responder, tá? Então, deixa eu ver aqui. A Shirley perguntou, eu vivo com um narcisista, como se livrar, né? Então, se livrar não é algo fácil, tá? Por quê? Porque você já tem uma dependência emocional em relação a essa pessoa. Para você se livrar, não é só... A Shirley, aqui eu fiz uma cirurgia na boca, foi tudo devido a esse relacionamento. É, o meu caso não. No meu caso eu já tinha os meus problemas desde os meus 20 anos, quando eu sofri o acidente. Inclusive, eu tenho a boca meio torta por causa do acidente que eu sofri com a minha mãe, né? Mas agora é algo que eu vou ter que mexer mesmo e não vai ter jeito. Eu tentei adiar o máximo gente que eu podia, tá? Depois, quando chegar próximo da cirurgia, eu vou dar mais detalhes pra vocês sobre essa cirurgia que eu vou fazer, entendeu? E... Então, pra se livrar de um narcisista, primeiro, conhecimento. Enquanto você achar que essa pessoa sente algo por você, você vai continuar dentro do ciclo, tá? Enquanto você achar que essa pessoa pode mudar, que essa pessoa gosta de você, que essa pessoa sente que nem que seja um carinho por você, você vai continuar se enganando e vai continuar dentro do ciclo. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, eles são exímios, eles e elas, tá? Quando eu falo eles, aqui é no geral. Eles são exímios manipuladores. Então, eles manipulam facilmente as pessoas. Eles, assim, eles têm um poder de persuasão, de manipulação, que é coisa de outro mundo. Se você chegar nessa pessoa ainda cambaleando, quero me separar, ele vai te manipular e você vai continuar dentro do ciclo. O que eu te aconselho é, procure uma terapia. Procure. Por quê? Você precisa se resgatar primeiramente pra depois você sair. Enquanto você tiver aí, com um pé lá e outro aqui, você vai continuar dentro do ciclo, porque eles fazem você se sentir culpada, eles falam que não fizeram aquilo, te fazem gaslighting, você fica toda confusa, tem alguns que fazem dramalhão, tem outros que fazem ameaças. Então, eles vão mexer com o seu psicológico, desde te ocasionar medo, até culpa, vergonha, pra que você continue dentro do ciclo, como eles também podem. Se tornar pessoas muito agradáveis momentaneamente pra você achar que o negócio mudou, tá? E aí você, ah, eu vou dar mais uma chance, porque agora essa pessoa tá boazinha, então vale a pena dar mais uma chance. Então, você precisa de um profissional que entenda sobre o tema pra que você possa ir se conscientizando, porque a hora que você tomar a decisão, você não pode voltar atrás. Eu falo isso porque eu caí em vários hooverings e sempre um hoovering é pior que o outro. Então, eles vão te detonando ainda mais porque eles são vingativos, tá? Então, é cair fora de uma vez. Deixa eu ver aqui, a Patrícia, já soube de algum caso que teve cura? Gente, transtorno de personalidade. É a forma de ser da pessoa. Você tem a sua personalidade, e eu tenho a minha personalidade. Não é doença para ter cura. É o jeito da pessoa ser, é o jeito da pessoa olhar o mundo, é o jeito da pessoa olhar os outros. Uma pessoa narcisista, ela olha somente pra si mesma. As outras pessoas, ela olha como objetos. Então, você e o abajur da sala é a mesma coisa pra pessoa narcisista. Claro que, dentro das nossas relações objetais, por exemplo, eu tenho uma relação objetal com a minha geladeira, eu tenho uma relação objetal com o meu carro, eu tenho uma relação objetal com a máquina de lavar, tá? Mas, eu posso colocar a máquina de lavar, pra mim, a máquina de lavar é muito mais importante do que a geladeira. Então, a geladeira se quebrar, tudo bem, a gente dá um jeito. Mas, a máquina de lavar quebrar, meu Deus do céu, né? Então, essas são as relações objetais, tá? O narcisista-narcisista, ele olha pra você da mesma maneira que você olharia pra sua geladeira, pra sua máquina de lavar. Não tem amor. É uma relação objetal. Ele é uma pessoa que se relaciona objetal com as pessoas. Então, não tem cura. Não tem. Fora que, há um agravante ainda maior, tá? Eles não se enxergam como errados. Eles não se enxergam como pessoas problemáticas. Eles acham que é o mundo que não os entende. Ou é o mundo que é inferior. Tá? Um outro tópico aí, pra vocês colocarem nesse caderninho. Muitos não buscam terapia. E, quando acontece da pessoa narcisista buscar terapia, é porque ela está sendo pressionada pela vítima. Ela ainda depende daquela vítima pra alguma coisa e ela quer tapear aquela vítima. Então, ela vai pra terapia. Aí, o que que ela faz? Ela não frequenta a terapia, tá? Ela faz duas sessões e sai fora. Ou, então, ela coloca o terapeuta contra a vítima inventando histórias horríveis sobre a vítima. Ou, ela desdenha do terapeuta. Ah, o terapeuta não tem formação na Harvard. Então, ele não serve pra ser meu terapeuta. Aí, começa a colocar defeito no terapeuta. O narcisista não fica em terapia. Como que ela vai melhorar as atitudes dela? E, ainda que fique na terapia, o problema sempre são os outros. Ela não consegue enxergar os próprios erros. Como? Então, por isso que não tem cura, tá? Não tem melhora. Tá travando, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque é a internet, tá? Então, gente, é perda de tempo. É perda de tempo. Uma outra coisa. Eu vi uma moça que ela colocou assim. Eu coloquei um vídeo. Eu peguei esse vídeo, tá, gente? Eu fiz repost de uma psicóloga que tinha uma moça confessando ali que ela era narcisista, perversa, maligna e tal. Aí, a moça escreveu assim. Gente, narcisista não confessa que ele é isso. Imagina. Gente, olha, eu já vi cada coisa. Tá? Hoje em dia, tem gente que tem orgulho de ser narcisista. De dizer que é narcisista. Tá? Eu mesma tô escrevendo meu livro e tem uma parte do meu livro que eu conheço um rapaz na escola que ele tinha orgulho de dizer que ele era cruel. Ele tinha orgulho. Tem gente que tem orgulho, gente. De ser cruel. Tem gente que tem orgulho de dizer que faz mal pros outros. Não é todo mundo que esconde o que realmente é. Tá? O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que narcisistas enxergam sentimentos, amor, compaixão, empatia, como fraqueza. Fraqueza. Então, enquanto vocês tiverem na cabeça que todos eles se escondem, vocês vão continuar sendo tapeados. Não. Cada um tem seus modos operantes. Tem uns que escancaram que são. Escancaram. Então, nem aí. Hoje em dia, tá tudo invertido. Hoje em dia, é o poste mijando no cachorro. Então, tem gente que sente orgulho de dizer que é narcisista, que é psicopata, que é não sei o que, que faz e acontece. Tem gente que se sente bem. Classistas, tá? Mas tem outros que sabem, já perceberam que são, devido aos vídeos, devido aos conteúdos, e eles têm um disso. Eles olham para a gente como se nós fôssemos fracos. Não é o contrário. O que eu vejo é muita gente ainda se iludindo por causa da projeção, pensando que eles olham como a gente olharia se nós descobríssemos que temos um transtorno. E não. Eles olham completamente ao contrário. Ah, nossa, eu sou narcisista, então eu sou uma sou uma sua privilegiada. É assim que muitos se enxergam. Ou alguns se enxergam. Tá? Aqui a Silvana. Fui descartada, sofri forte campanha de formação e estou enfrentando o divórcio litigioso porque o crime se recusa a partilhar os bens. Já estou em contato zero. Sim. O divórcio com esses seres, gente, é o inferno na terra. Vocês precisam de advogados que entendam sobre transtorno. Porque senão eles ainda colocam os advogados contra vocês. Tá? Então, é o inferno na terra se separar dessas pessoas. Porque eles acham que eles têm direito a tudo. É o senso de direito, que é uma das características do transtorno. de um advogado. ...de um advogado aí que entendam vocês. Se não, vocês vão sair com uma mão na frente e outra atrás. Porque eles forjam documentos, eles pegam testemunha falsa, tá? Eles criam cenários que não existem. As difamações são as mais absurdas É coisa assim, de chorar mesmo Tá? Aqui a Lisa Eu fico muito confusa com o meu Eu creio que seja oculto Primeiro, não é seu Jogue essa praga pra sua vida Diga, eu sei A gente pega Algo pra nós A gente tá trazendo aqui Até mesmo o grandioso Como ele pode transitar entre o oculto e o grandioso Às vezes ele pode se comportar Como oculto também Deixa eu ver aqui, tá travando, gente? Deixa eu aqui tentar melhorar Aí vocês vão falando A internet, ela tá maravilhosa aqui hoje Tá? A internet, infelizmente, tá péssima Aqui Então deixa eu ver aqui Só pra vocês verem Vocês pensam, às vezes, que Ah, passou tempo Pessoa narcisista não vai voltar aí pra se vingar Né? Deixa eu contar aqui pra vocês O que aconteceu essa semana comigo Tá? Essa semana Eu fui no pronto-socorro porque eu tava com a garganta inflamada Pronto-socorro aqui perto de casa Aí quem que estava lá? O ser das trevas O meu ex Ele não veio falar comigo, graças a Deus Mas o que que ele fez? Ele estava acompanhado de uma nova vítima E os dois começaram a se beijar na minha frente Dendo o pronto-socorro Tá, gente? O pior é que a pessoa nem disfarça, né? Ainda beija a outra vítima Aquele beijo de desentupidor de pia Na frente de todo mundo E olha pra tua cara Ainda pra ver o que você tá achando Tá? Então Você vê que eles sempre tentam ali Te cutucar De uma certa forma Tá, gente? De uma certa maneira Independente do tempo que se passe Eles sempre estão tentando cutucar Tá? Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês Gente, a pessoa demonstrou Falta de consideração Falta de compaixão Falta de empatia Qualquer coisa assim Dentro desse gênero Não esperem diagnóstico Peguem e caiam fora Peguem e caiam fora Porque eu vejo cada absurdo, gente Cada coisa Eu tava lendo ontem Eu entrei num grupo ontem Eu tava lendo que A mulher recebeu um monte de vídeo Do ex Transando com outras mulheres E não é o primeiro caso Que eu recebo aqui Desse jeito, gente Não é o primeiro caso Que eu vejo dessa maneira Eles são perversos demais Eles vão beijar outras E outros na tua frente Eles vão enviar vídeos Deles transando Com outras pessoas Pra vocês É coisa surreal, gente É maldade mesmo pura Essas pessoas Elas não têm compaixão Você pode fazer o bem Que for por elas Você pode fazer o que for Por essas pessoas Vocês estão perdendo tempo Tempo É sério E ó, eu vou falar uma coisa Pra vocês Tá? Eu já peguei casos Muita gente pensa que o descarte Ele vai ocorrendo Ele vai ocorrendo Em alguns casos, sim O descarte Ele vai acontecendo Mas eu já peguei casos Do descarte Acontecer do dia pra noite Sendo que pra vítima Tava tudo bem Saiu com a pessoa Narcisista Foi jantar Foi no shopping Tavam ali Cheio de beijos E abraços E no dia seguinte A pessoa narcisista Aparecer com uma outra pessoa Eu já peguei vários casos Assim também Esse tipo de descarte Também é um dos piores Que tem Porque na cabeça Da vítima Ela não consegue assimilar Ela entra num parafuso só Porque ela fala Gente, a gente tava Assim, ontem Nós estávamos Numa boa E hoje Ele me aparece com outra Tá? Então, quando você Menos espera A pessoa narcisista Te joga uma bomba Na cabeça É quando você Menos espera, gente Uma outra coisa também Tá, gente? Tem narcisistas Que vão ser mais agressivos Isso, eu até tava colocando Uma postagem aí Do Big Brother Eu não tô assistindo, gente Por isso que eu não vou Aqui falar que um ou outro É narcisista Ah, mas tem traços Narcisistas Todos nós temos Todos nós Tá? Todos nós temos Eles também ali Não vão ser diferentes De ninguém Né? Então É Tinha gente falando Sinto gatilho Quando eu vejo o Davi Sinto gatilho Quando eu vejo as meninas Eu falo as meninas ali A casa no geral Tá? Eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu já conheci Narcisistas Dos dois tipos Aqueles que te provocam E a hora que você surta Eles se fazem De vítima E aqueles Que te atacam mesmo Igual meus tios Já pegam e te atacam Mesmo na cara dura Tá? Já vão pra cima de você Que você não pode Nem abrir a boca Então aí depende Da experiência Que cada um Passou na vida Pra sentir um gatilho Diferente Tá? Só aqui pra dizer Pra vocês Eu coloquei Aquele vídeo Baseado na minha Experiência de vida Porque eu vim De uma família Completamente Agressiva Não era uma família Oculta Era uma família Agressiva E era na cara dura Era na cara dura Só que claro Eu sei gente Que tem Narcisistas Claro Que te cutucam A gente chama De agressividade Passiva Eles te cutucam Eles Zoam com você Por debaixo Dos panos Na hora que você Vai reagir Você é um monstro Você é a monstra E eles são os coitadinhos É óbvio Que eu sei Que tem pessoas assim Tem narcisistas Desse jeito Claro Que nós sabemos Ali eu quis dar Um exemplo Do que eu Vivia Dentro da minha família Que eram Pobre Xingavam Falavam coisas horríveis E a gente não podia Abrir a boca Tá? Eu não declarei Aqui torcida Pra ninguém Não estou aqui Falando que um É narcisista E o outro Não Foi só Um lembrete Me gerou Um gatilho De um lembrete De uma situação Ou várias Que eu passei Aí no decorrer Da minha vida Tá? Então Já pra deixar Aqui claro Pra vocês Eu nem estou Acompanhando Big Brother Eu tô Eu tô com problema Eu tô com problema De saúde Eu tô com um monte De coisa Pra resolver Eu vou ter que Passar por cirurgia Como eu falei Aqui Tá? Eu tenho que Adiantar os vídeos No Youtube É conteúdo É gente Que eu tô atendendo Então não dá Se elas São narcisistas Ou se todo mundo É narcisista Porque eu não tô Acompanhando Então qualquer Posicionamento Que eu fizer Sobre a personalidade De qualquer um Deles Seria Leviano E completamente Desonesto Da minha parte Tá? A gente só pode Falar Qualquer coisa Com um paciente Em tratamento E Um paciente Uma pessoa Que está lá fora A gente pode Supor É uma suposição Não é uma certeza Tá gente? Já deixando isso Claro pra vocês A gente não Tem certeza Que a pessoa É 100% Ninguém Tem essa Certeza Nem meu ex Eu posso dar Total certeza Que ele é Um sociopata Um narcisista Eu suponho Que ele seja Pelas atitudes Dele Só Um psiquiatra Pode realmente Diagnosticar Esse tipo de pessoa Tá gente? Já deixando isso Claro pra vocês Então a gente Supõe Por isso que eu Sempre falo aqui Não esperem Diagnóstico Não esperem Percebeu que a pessoa Não presta Que a pessoa Tá fazendo Sacanagem Com você Que a pessoa Tá te colocando Pra baixo Que a pessoa Faz você Se sentir mal Que a pessoa Faz você Se sentir Pequeno Pequena Que a pessoa Te explora Te afasta Dos outros Que você Vive ali Pisando em cascas De ovos Saia desse Relacionamento Porque essa pessoa Não vai ter compaixão De você Quando ela tiver Que estourar A bomba Na tua cabeça Tá? Isso independente De qualquer Diagnóstico A gente Tem que Aprender A não Ficar em lugares Onde não Somos respeitados Considerados E queridos Essa é a questão De tudo Essa é a questão A maior questão Tá aí Não tá No diagnóstico Não está Como que você Vai ficar Num lugar Onde a pessoa Tá te tratando Mal Onde a pessoa Te trata De qualquer jeito Como se você Fosse pior Que lixo Onde a pessoa Zoa com a tua cara Isso tá Independente De qualquer Diagnóstico Ah, mas se não For narcisista Ah, dane-se Se não for narcisista Você vai ficar Num lugar Que a pessoa Tá te tratando mal Porque ela Não é narcisista Ela não tem Transtorno De personalidade Narcisista E daí A pessoa Tá fazendo Um absurdo Com você Na tua vida Sabe Eu passo Aqui O conteúdo Sobre o transtorno Pra que a gente Tenha conhecimento Claro Mas a gente Não pode ficar Nisso Ah, eu só Só vou sair Se eu souber Que a pessoa É narcisista Que a pessoa É transtornada Não, eu vou sair Se eu sentir Que eu não sou Correspondida Dentro daquele Relacionamento Se eu sentir Que eu estou Passando por Um relacionamento Abusivo Um relacionamento Indigno 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 De mim Aí eu tenho Que sair Gente Se eu não consigo Sair sozinha Sozinha Eu vou buscar Ajuda Não dá Pra eu ficar Num lugar Onde eu estou Sendo maltratada Maltratado Não dá E eu falo Pra vocês Eles são São perversos Eles e elas Tá Quando eu falo Eles é no geral São perversos Gente É cada coisa Que eu recebo Cada mensagem Cada depoimento Cada coisa Que eu leio Nos grupos Que olha É surreal Quem vê de fora Pensa que a vítima Tá mentindo E não tá Gente Não está Por isso Que eu falo Pra vocês Não aceitem Como decreto Isso na vida De vocês Não Eu percebi Que a pessoa É desse jeito Eu vou arrumar Uma forma De sair Ah imagina Que a pessoa Vai dizer Que ela é Narcisista Dizem sim Hoje em dia As pessoas Estão tendo Orgulho De ser coisa ruim Vocês se esqueceram Disso As pessoas Hoje em dia Têm orgulho O meu ex Mesmo O monstro Ele tinha orgulho De dizer Que usava drogas Pra todo mundo Uma coisa Que as pessoas Às vezes fazem Questão de esconder Ele dizia Pra todo mundo Que ele usava drogas Ele não tinha Vergonha disso Qualquer um De vocês Se ele conhecesse Se ele iria Chegar e dizer E aí Você Você cheira Você dá um tapa Vamos lá Cheirar um pó Então gente Tem gente Que não tem vergonha Tem gente Que sente orgulho Das coisas que faz Por mais escabroso Que seja Não pensem nisso Ai narcisista Eles se escondem Todos se escondem Não pense que Ah sim Até mesmo Porque tem vários Graus de narcisismo E tem vários Tipos de narcisistas E tem gente Que nem é Narcisista Tem gente Que é histriônico Então gosta De chamar atenção Tem gente Que é psicopata Sociopata Tem gente Que não é Narcisista Nem todo mundo É Mas e daí Isso quer dizer Que eu tenho Que eu tenho Que ficar ali Aguentando Lógico que não Lógico que não O que é Que você quer Para a sua vida Até que ponto Você fica aberto Ou aberta Para essa pessoa Continuar Te atingindo Continuar Passando por cima De você Tudo isso Daí Você tem que Começar Também A analisar Tudo isso Então se vocês Tiverem mais Alguma pergunta Podem fazer Tá Eu agora O que que eu vou fazer Eu vou começar A fazer os vídeos Adiantados Para mais um mês Dois Até eu ter Que me ausentar Tá E aí claro Eu vou fazer Uma live Para avisar vocês Antes que Antes de eu operar E tal Vou fazer essa live E A gente vai Conversando Tá gente Carol Como eu descubro O que o meu marido é Então Carmen Tem as nove Características Conforme o DSM-5 A questão não é Você descobrir Se o seu marido é A questão é Como está O seu relacionamento Essa é a maior questão É a virada de chave Que muitas vítimas Ainda não perceberam A gente tem que parar De ficar em relacionamentos Indignos Independente de qualquer Diagnóstico Se você está Num relacionamento Onde você não está Se sentindo bem Onde essa pessoa Está agindo Com desrespeito Com abuso Para cima de você Você tem que olhar Para o relacionamento Como um todo E falar Não, não dá Para eu ficar aqui Não dá O que eu vejo São vítimas Presas Dentro de relacionamentos Porque elas Não têm Um diagnóstico Elas estão Esperando um diagnóstico Para poderem sair E vocês Não vão ter Um diagnóstico A única maneira De ter um diagnóstico Certeiro Certeiro É se essa pessoa Fosse num psiquiatra Que entendesse De transtorno Não é numa consulta só São em várias consultas Para que ele pudesse Emitir um laudo Diagnosticando Essa pessoa Com transtorno Ainda assim Essa mesma pessoa Poderia passar Por uma segunda Terceira opinião Gente Então olhe só O caminho Para a gente Poder ter certeza Que aquela pessoa Ali é narcisista Transtornada Diagnosticada Com tudo certinho Não A gente tem que se atentar Como está o relacionamento Como é essa pessoa Na realidade Olha Carol Eu percebo Que essa pessoa Me trai Essa pessoa Ela me anula Essa pessoa Me manipula Essa pessoa Nunca assume falhas Essa pessoa Não consegue conversar Comigo É sempre uma brigaiada Essa pessoa Me culpa de tudo Eu vivo para baixo Perto dessa pessoa Eu sinto que Do lado dessa pessoa Eu envelheci Uns 20 anos É você começar A analisar Como um todo Essa pessoa Não tem compaixão Ela não tem empatia Gente Olha Eu leio coisas Em depoimentos absurdos Por exemplo Vítima que perdeu a mãe Voltou do enterro O canalha Cafajeste Transtornado Que quer que seja Aquilo ali Um monstro Querendo ter relações Com ela Gente Vocês acham Que isso daí É um relacionamento É um relacionamento Saudável Vocês acham Que uma vítima Dessa Uma pessoa Uma mulher Dessa Tem que continuar Nesse relacionamento Com um cara Que não respeita Nem a morte Nem a morte Da mãe dela Nem a morte Oi Carmen Então Pra você falar No privado Comigo Me envia uma mensagem No direct Tá Aí eu tenho Como te responder Tá bom Cês acham Então é caso Gente Que eu vejo absurda Igual Por exemplo Olha Carol Ele beijou outra Na minha frente Carol Ele me enviou vídeo Transando com outra Sabe Ou então Ela estava ficando Com meu irmão Assim É que não tem Nem como questionar De você querer continuar Com um relacionamento Desse São coisas absurdas Carol Eu fui espancada Fui parar no hospital Ele tá aqui pedindo perdão Sabe Então a gente tem que saber Olhar as coisas De uma maneira racional É como eu falei No podcast Que eu participei Tem Tem pessoas Que pensam Que a gente Tá falando De um relacionamento Onde o marido E a esposa Estão brigando Porque um quer ir no cinema E o outro quer ir no parque Não Os depoimentos Que aparecem pra mim Gente Surreais Coisas até Criminosas E a vítima Perguntando Se ela ainda Pode ficar na relação Se ela ainda Deve ficar na relação Pensando em dar Mais uma chance Ele me espancou Ele transou Com outra Na minha frente Ou igual O depoimento Que eu coloquei O meu próprio depoimento Com 16 anos Fui na casa Do cara O cara queria Que eu transasse Com o amigo dele Sabe É coisa surreal É coisa De um alto grau De desrespeito De desconsideração De um alto grau De falta De empatia De compaixão De qualquer nível Que não tem Como continuar No relacionamento Gente Não tem Não tem Sabe Não tem É o que minha mãe Dizia Tem coisa Que não tem Como reconsiderar Tem coisa Que não tem Como a gente Passar um pano E fingir Que nada Aconteceu Infelizmente Não É aguentar A dor É chorar É soltar Aquela dor Igual hoje Eu tava aqui No Instagram E fico passando Às vezes Os reels E aí eu vi Uma cena De uma mulher Pegando O namorado dela Com a irmã Dela No restaurante A mulher Ela pulava Ela gritava Ela se jogava No chão A mulher Ela se insultou Então são situações Gente Que não tem Como Você retomar Aquilo ali Como se nada Tivesse acontecido Não é Que a gente Não dê Que a gente Tenha que ficar Guardando aquele Ódio Pra sempre Aquele rancor Porque é claro Que isso é algo Que faz mal Pra nós Mas é a gente Encarar o fato De que não dá Pra ficar Nessa relação Porque essa pessoa Não é digna De nós Não é Então essa É a questão Que eu vejo São pessoas Querendo um diagnóstico Porque aí sim Ou elas tomam A coragem De sair Ou então Nem isso Ah eu já sei Que ele é narcisista Ela é narcisista A outra ali É sociopata São assim mesmo Não vou continuar Tem uns que falam São doentes Não tem como Aí começa a passar pano De outras maneiras Né E tem gente também Que fica naquele negócio Tem como eu dar Mais uma chance Às vezes Pra coisas absurdas Coisas assim Que não tem como Gente E uma coisa Que eu aprendi na vida As pessoas nos tratam Como a gente Mostra pra elas Que devemos ser tratados A partir do momento Que acontece uma coisa dessa E você passa por cima E dá mais uma chance E fica ali Essa pessoa vai fazer Mil vezes pior Porque você tá mostrando Que você aceita Infelizmente é isso Infelizmente Tá gente Então tem situações Que não tem como Reconsiderar Não tem É todo mundo Que te faz mal Que é narcisista Não Às vezes a pessoa Não gosta De você E é aí Que a gente Também tem que Aprender a sair Tem gente Também que Que não se respeita Não respeita O relacionamento E não é narcisista De transtorno A gente tem que Sair do mesmo jeito Tem gente Que é abusivo Que é egoísta E não é Transtornado Narcisista Aí a gente Tem que sair Do mesmo jeito Tá gente E tem gente Simplesmente Que é como A minha irmã Fala Cá Tem gente Que não gosta De você Vai fazer o que Vai fazer o que A pessoa não gosta De você E a gente Tem que aprender A sair também Gente Por mais que doa A gente também Tem que aprender A sair Tem que aprender A se olhar E falar Poxa Dói pra caramba Esse sentimento De rejeição Mas vai doer Muito mais Eu continuar ali Do lado de alguém Que não gosta de mim Tentar insistir Com alguém Que não gosta de mim Por isso que eu falo Busquem terapia Busquem tratamento Busquem ajuda No final das contas Não é o transtorno Em si Que importa Claro Você sabendo Que a pessoa É narcisista Você já sabe Que ali Entendeu E você continuar ali É um tiro no pé Mas no final das contas Você vai aprender Que não é só isso Também tem outras situações Que mesmo que a pessoa Não tenha um transtorno Não vale a pena Você ficar Não vale a pena Você lutar Por uma pessoa Que não te respeita Por uma pessoa Que não te considera Por uma pessoa Que não gosta de você Por uma pessoa Que não se coloca No seu lugar Não vale a pena Também, gente Não vale a pena Tá? Igual eu já recebi Vítima de virar pra mim E falar Carol Todo ano ele me trai Todo ano ele arruma Uma amante Agora ele tá pedindo Mais uma chance Eu dou mais uma chance Já dei 20 chances Já dei 20 chances pra ele Mas não adianta Ele sempre tá me traindo E vai continuar te traindo Vai continuar Porque o jeito dele É esse A Ariana aqui O narcisista Tá me acusando de louca É isso Daí é base Ariana Eu, você Todos que estamos aqui Somos os loucos E as loucas Eles sempre falam isso Pra tentarem escapar De serem desmascarados Pelos erros Que eles cometem Então como eles não Assumem erros Eles preferem Chamar a gente De louco Louca Quando a gente descobre Quem eles são Quando a gente Começa a desmascarar Quando a gente Começa a colocar eles Contra a parede Aí nós somos Os loucos E as loucas Tá? Então esse tipo De xingamento É básico Que a pessoa Narcisista faz Você se rebelou Começou a abrir os olhos Começou a cobrar Ali um posicionamento Ou um comportamento Decente Dentro do relacionamento Começou a querer Sair fora Você é o louco Você é a louca Ponto Imagina que eles vão Assumir qualquer coisa Que eles façam Tá? Isso nunca Problema nunca são eles É isso que vocês Tem que colocar Na cabeça de vocês Não esperem Consideração Compaixão Agradecimento Narcisistas São hiper ingratos Tá? Eu já deixo aqui Claro Eles são Olha É uma raça ingrata Você pode dar um rim Que a pessoa Narcisista Ainda sai falando Mal de você Tá? Você pode dar O melhor tratamento Ela sai falando mal Eles não reconhecem Nada Só eles Estão certos Eles não estão Nem aí Tá? Tem muita gente Que pensa Que eles estão Se importando Com o que os outros Vão falar E eu Olha Eu conheço Vários desse tipo Aí Que nem se importam Com nada Não Nem se importa Então nem aí Pelo contrário Muitos deles Eu vejo Que eles gostam Realmente De chocarem Mesmo Chocar a sociedade Eles gostam De chocar Porque aí eles Marcam Né? Eles ficam Marcados Sam Vaknin Que é um Narcisista Diagnosticado Ele já diz Que a pessoa Narcisista Ela se alimenta Tanto de suprimento Negativo Quanto de positivo Isso quer dizer O que? A pessoa Narcisista Se alimenta Tanto de ser Bem vista Quanto de ser Mal vista Tá? Ser o vilão A vilã Aquela pessoa Que todo mundo Odeia A pessoa Narcisista Também está Sobressaindo Em cima disso Também está Ganhando com isso O opositor O rebelde O do contra A pessoa Narcisista Também ganha Um lucro Aí Em cima Viu? Então não Pensem vocês Que a pessoa Narcisista Ela só gosta De ser Bem vista A não ser Quando é um Narcisista Mais vulnerável Ou quando é um Narcisista Mais oculto Mais religioso Tá? Agora Aquele Deflagrado O clássico O perverso O maligno Que tá lá No alto Da escala Aquele Que tem Traços Histriônicos Gente Eles adoram Também Serem vistos Como As escórias Da sociedade Eles Também gostam Por isso Que a gente Fala do método Da pedra cinza Pra você ser Uma pedra Na frente deles Porque se você Demonstra raiva Aversão Se você Demonstra Ódio Eles Eles Também Se alimentam Disso Tá? Eles Também Se alimentam Disso Também Alimento Pra eles Então Pra você Matar Uma pessoa Narcisista De fome É Você Agir Como uma pedra Sem Qualquer Sentimento Bom Ou Ruim Em relação A essa Pessoa A Fátima Até onde eu sei Não é doença Então merece cadeia Com certeza Essa Fátima Não é doença Gente Não é Na cadeia tem Psicopata Narcisista Sociopata Sei lá Outros transtornos Tem gente Na cadeia Que tem Aqui no Brasil Não tem essa Vai responder o crime Também Da mesma forma Não tem isso Ele me faz raiva E fica sorrindo Então Josélia É exatamente O que eu te falei Eles se divertem Gente Se vocês tivessem Eu queria ter filmado Eu estava no pronto Socorro Sentada na cadeira Esperando o médico Aí me passa Um monstro Com uma mulher E os dois Começaram a se beijar De se malhar Na minha frente Dentro Do pronto Socorro E o monstro Ele olhava pra mim Pra ver O que eu estava achando E o pior Eu pensei comigo Se eu levantar Agora da cadeira Eu vou entregar Suprimento Pra esse cara Eu vou ficar aqui Assistindo de camarote Fazendo pedra cinza A hora que der Eu levanto E vou lá fora Tento ali Espairecer Porque eles ficam Eles ficam tisuados Eles ficam te testando Eles querem suprimento Eles querem suprimento Gente Então se a pessoa Fez isso comigo Depois de Quatro anos aí De descarte Vocês acham o que? Sabe? Tem gente que pensa Que com o tempo Eles vão melhorar Vão deixar em paz Vão Gente Não vão E ó Tem uma coisa Muito importante Eles adoram Triangulação Adoram Eles adoram Que duas pessoas Briguem por eles Eles adoram Causar ciúmes Eles adoram Provocar Parece que você está lidando Parece que você está lidando Com uma criança Do jardim da infância Eles adoram Gente Então se vocês não souberem Fazer fazer aquela cara Aquela cara de não estou sentindo nada Treinem na frente do espelho Treinem Sim Eles são sádicos Eles são vingativos Então o monstro Ele sabe que eu tenho canal Ele sabe Que eu tenho aqui A página do instagram Ele sabe Que eu sei quem ele é Ele sabe E aí a última vez Que ele tentou O Wolverine Foi o ano passado Me chamando pra tomar um café Ele conseguiu meu telefone Me enviou um vídeo Me chamando pra tomar um café E essa semana Ele apareceu Beijando outra Na minha frente Se fosse em 2019 Eu teria pirado Em 2019 Eu era tão obcecada por ele Eu era tão doida Por ele Que eu teria Eu não sei o que eu teria feito Gente Mas hoje Eu digo que pra mim Foi um teste de fogo Só que eu entendi Claro Consegui ali sentir O que as vítimas sentem Quando elas recebem Videozinho deles Transando com outra Quando elas recebem Entendeu Mensagem de outras Xingando elas Eu sei o que é Eles são tão perversos Que se eles pudessem Eles transavam Com outra pessoa Na nossa frente Porque eles sabem Que machuca Eles sabem Eu como ainda Não consegui Sair da cidade Não consegui mudar Aqui da cidade Eu e ele A gente mora Na mesma cidade E a cidade Onde eu moro Gente Não é grande Eu não moro Na cidade de São Paulo Eu moro Numa cidade Da grande São Paulo Onde tem Os 200 mil habitantes Mas o centro Mas o centro da cidade Ele é pequeno Mas como é Mas como é aqui Então as vezes Acaba acontecendo Eu realmente Não tinha visto mais Mas eu falo pra vocês Gente O cara tá Só o farrapo Só o pó De tanta droga Que ele usa E ainda E ainda Tipo Querendo bancar O de gatão Um beijando Outra ali Pra ver se me atingia Gente Pra vocês verem Como eles não Perdem o topete Tá Eles não Perdem Pode botar na situação Que for Botar em situação De rua Eles não Perdem o topete Gente Eles não Perdem Por isso que eu falo Pra vocês Quando a doutora Ana Beatriz Diz que eles Não tem humanidade É porque Apesar deles Serem humanos Como a gente Todo mundo humano Eles não tem Qualquer sentimento De compaixão Pelo próximo Pelo contrário Se eles puderem Eles passam Por cima de vocês Com um trator Eu depois que lançar O meu livro O meu primeiro livro Que aí eu ainda Vou escrever o segundo Terceiro Eu vou lançando Vocês vão ver só Alguns tipos de pessoas Que eu conheci Na adolescência Adolescência Tá Uma época Em que você não pode Diagnosticar ninguém Porque o ser humano Ainda tá em fase De formação Apesar de que Aqui no Brasil É assim Tem lugares Lá nos Estados Unidos Que eles já Diagnosticam adolescentes Claro que não vão Chegar no adolescente Ó, você é um psicopata Não, vão dizer Que o adolescente Tem transtorno de conduta Vão colocar ali Um outro diagnóstico Mas vocês vão ver Cada coisa ali Entendeu? Já adolescentes ali Programados Pra serem desse jeito Sem a mínima empatia Sim Ó, Alexandra Aqui ó Nas primeiras semanas A pessoa já me disse Que era vingativa E rancorosa Sim Tem alguns Que falam Gente Tem alguns Que gostam Tem alguns Que gostam Teve um rapaz Tá No meu primeiro livro Que eu tive um caso Porque ele nunca Me assumiu Como namorada Eu queria Eu queria namorar com ele Mas ele nunca me assumiu Era um rapaz Que estudava comigo Na mesma escola A gente tava No primeiro colegial Eu tinha 16 anos Ele tinha 17 anos Tá Ele dizia na minha cara Que era bom ser cruel Que eu era uma pessoa Frágil Romântica Que eu era um pé no saco Porque eu era romântica Tinha que ser mal Tinha que ser cruel Tinha que ser manipulador Que ele adorava manipular Pessoas burras Gente Olha Sabe Ele falava na minha cara Na minha cara Sério Então tem um Tem pessoas que se gabam Gente É isso que vocês tem que entender Tem gente que gosta Da mesma forma Que você gosta De ser uma pessoa boa De ajudar os outros De acolher pessoas Tem gente que gosta Do contrário Tem gente que gosta De fazer o mal Tem gente que gosta De ser cruel Tem gente que gosta De sacanear o próximo E aí a gente vai fazer o que É se afastar É sair fora Sair fora Você não vai conseguir Fazer com que aquela pessoa Pense como você Ó Já teve casos de mortes Adolescentes Espaqueando Aí Sim gente Gente Eu já conheci Eu conheci Um adolescente Que ele tinha 15 anos Ó Faz uns 3 anos Atrás Tá Ele tinha 15 anos Ele morava aqui perto Ele começou a namorar Com a menina De 13 anos Só que era aquela menina Que tipo assim Os pais não ligavam Pra ela Os pais não estavam Nem aí pra ela Eles foram morar juntos Tiveram que chamar a polícia Não aconteceu nada Não aconteceu nada com ele Ele ainda ficou correndo Atrás dela Vocês que não tem Adolescentes cruéis Tem Ricardo Porque se Se Eu não entendi aqui Ricardo Falta de uma narcisista Porque sentimos Falta de uma narcisista É como eu falo aqui Gente A pessoa narcisista Quando ela quer Ela é bastante agradável Bastante divertida Bastante carismática Ela te coloca pra cima Ela te causa adrenalina Ela te gera Oxitocina Ela te vicia É um vício Como se fosse droga Ela te gera A pessoa narcisista Te gera Dependência emocional Dependência sexual Que era o que eu tinha Com esse rapaz Do meu livro Isso vocês vão perceber Porque como eu tinha perdido A minha virgindade E ele começou A mostrar pra mim O que que era o negócio Isso gerou Uma dependência sexual Mas que graças a Deus Eu saí Com 17 anos Eu consegui sair disso Mas ele fazia O inferno comigo Eu não tinha Experiência de vida Eu não tinha Experiência sexual E ele começou A me mostrar o mundo Só que ele era Extremamente cruel E ele Ele adorava dizer Que ele era cruel Ele adorava Então gente Eles vão estudar você Eles vão pegar No seu ponto fraco Eles vão trabalhar ali É igual obsessor É igual obsessor Eles vão pegar Onde mais dói É igual um monstro Um monstro O que que ele fez? Ele mexeu Quando ele tava comigo Ele mexeu na minha parte Dos ciúmes Quando eu fui parar No pronto-socorro A semana passada Em que parte Que ele tentou atingir Os ciúmes É isso Que foi beijar Outra na minha frente Achando que eu ia sentir Por isso que eu tô falando Pra vocês Eles estudam a gente Eles sabem Aonde dói Como o monstro Sabia que eu tinha Pavor de triangulação Foi aonde Ele tentou mexer Quando ele me viu A semana passada Lá no médico Eles vão mexer Em vocês Aonde mais dói Aonde vocês Mostrarem mais incômodo É aonde eles vão Continuar mexendo Meu esposo Me invalida Pra minha filha De oito anos Aqui a Josélia Josélia Deixa eu te falar Uma coisa Quem eles puderem Colocar contra a vítima Eles vão colocar É filho É pai É mãe São amigos Todos Vocês vão ver No livro Que eu tô escrevendo Que esse rapaz Quando eu consegui sair Ele colocou Quase toda a minha classe Contra mim Naya Porque eu não sabia Nada do que era Narcisismo Ele quase colocou A minha mãe Contra mim Que ele ligou Pra minha casa Mandou chamar A minha mãe A minha mãe Atendeu E ele começou A se fazer de vítima E falar que eu perseguia Que eu perseguia ele Que eu não deixava Ele em paz Que ele desejava Que eu fosse muito feliz Mas que eu tinha Que aceitar Que ele não gostava De mim Que era pra eu deixar Ele seguir a vida dele A minha mãe A minha mãe Ela saiu do telefone Gente Ela me deu Uma bronca Ela me deu Um esculacho Ela ameaçou Até me internar E eu falei Pra ela Eu falei Mãe Ele tá mentindo Sou eu Que tento Me livrar dele Ele tá mentindo É ele Que vai na escola Atrás de mim Então gente Eles manipulam Qualquer um Eles colocam Qualquer pessoa Contra a gente Qualquer pessoa Eles tem um poder De Da palavra ali Da mentira Que Eles colocam Qualquer um Contra Eu lembro Que a minha mãe Olha Ela ficou E minha mãe Não gostava dele Detalhe Quando eu estava Tendo um caso Com ele A minha mãe Não gostava dele Aí eu peguei E encerrei Não queria mais Falar com ele Queria seguir minha vida O que ele fez Ele ligou lá Pra minha casa E colocou Minha mãe Contra mim Tá Sim Como a Sarah falou Era pra sua mãe Esculhambar esse cara Não Sarah Ela ficou a favor dele Eu fiquei chocada Aí o que aconteceu Ele foi na escola E tentou Pegar o meu irmão O meu irmão Tinha entrado na escola Era uma escola diferente A gente fazia curso técnico Então eu fazia curso técnico De publicidade E meu irmão Fazia curso técnico De processamento de dados E aí meu irmão Estava começando O primeiro colegial Eu estava iniciando O segundo Ele foi na escola E tentou pegar meu irmão Aí quando a minha mãe Ficou sabendo Que ele tentou pegar meu irmão Aí sim Minha mãe acordou Viu que ele tinha feito Ela de idiota Mas precisou isso Pra ela acordar Ela ficou contra mim Na época Gente E ele Não satisfeito Colocou Quase toda a minha classe Contra mim Porque o irmão dele Estudava na mesma classe Que eu O pessoal da minha classe Só começou a acordar Quando ele começou A namorar com uma menina E fez a mesma coisa Com a menina Porque eles fazem A mesma coisa Com outras pessoas Eles fazem Então isso Vocês vão ver No livro Que eu estou escrevendo Depois A hora que eu lançar Vocês Adquirindo o livro Vocês vão ver isso Vocês vão ver Bem o modo Os operantes E deles já Na adolescência Tá Não é na fase adulta É que na adolescência A gente não tem como Diagnosticar É só a partir Dos 22 anos Mas eles já Demonstram claramente Como eles são Já na adolescência E ó É um modo Os operantes Que pra eles É tão natural E eles parecem Que vieram Tudo da mesma fábrica Eles e elas Tudo igualzinho Eles agem Igualzinho Gente E eles tem Um alto controle Que a gente Como vítima Não consegue ter Eu lembro Que na minha casa Eu sapateava Eu chorava Eu implorava Pelo amor de Deus Pra minha mãe Acreditar em mim Eu parecia louca E ele Tava ali ó Tranquilo No telefone Fazendo a minha caveira Pra minha própria mãe E ainda dizia pra ela Eu gosto muito Da sua filha Eu desejo Que ela seja Muito feliz Mas ela tem que parar De me perseguir Porque eu não quero Nada com ela Eu não aguento mais Ela me perseguindo Gente do céu Quem via a cena Pensava Carolina é louca E o cara é um santo E era Totalmente contrário Totalmente Tá gente Era totalmente ao contrário Então eles tem Um equilíbrio emocional Que a gente Nós que somos As vítimas deles A gente não consegue ter E aí Com o equilíbrio emocional Eles conseguem manipular Muitas pessoas Ao mesmo tempo Não pensem vocês Que eles aparecem Pra todas as pessoas Chorando Muitas das vezes Eles aparecem Bastante sérios Falando com bastante Seriedade Olhando vocês Nos olhos Tá E é aí Que a gente Acaba acreditando Neles Eles falam Com muita seriedade Com muito equilíbrio Olha Eu tô te falando A verdade Viu Acredite em mim E aí Todo mundo acredita Todo mundo Você que é a vítima Se vira vilã Da história É impressionante Aqui ó Eles tem noção De tanto mal Que fazem pra gente Claro que tem Parem com isso Gente Só se for Uma pessoa narcisista De menor grau Como a Gajetudor fala Que não sabe Que é narcisista A pessoa é egoísta Só olha pra ela Que aí as vezes Ela faz as coisas ali Sabe E não tem as vezes Alguma noção Do que tá fazendo Tá A questão é que eles Tem sim É que eles não se importam Gente Eles pensam primeiro neles Como a Tatiane Aqui tá falando Eles não se importam Isso Tatiane Totalmente certo Sua colocação Eles não se importam Eles pensam primeiro neles Não tão nem aí E as vezes Eles querem te ferrar mesmo Eles querem te ferrar As vezes não tem nenhum motivo Eles só querem te ferrar Por quê? Porque você tá bem Porque você conseguiu Alguma coisa na tua vida Eu conheci um caso De um casal Que o cara Ele queria acabar com a mulher Ele queria destruir A vida da mulher Porque a mulher recebeu Uma boa educação Porque a mulher estudou Num colégio particular Porque a mulher viajou Pra fora do Brasil Quando era mais nova E ele não teve As mesmas oportunidades Então as vezes É um motivo Que você fala Gente Gente, mas isso levaria Uma pessoa a querer destruir A outra? Sim Sim Inveja A inveja Ela gera o ódio E ela gera A parte sádica Da pessoa se divertir Com a sua destruição E narcisistas Eles são extremamente Invejosos Gente Então esse caso Que eu peguei Do homem Né? Do cara Nesse caso era um homem Querer destruir a mulher Porque a mulher teve Uma boa educação Durante a infância E ele não teve Ele se ressentia Por isso Ele se ressentia Porque ele falava errado A mulher já falava certinho A mulher já tinha mais educação Pra se comportar Ele não E ele tinha muita raiva dela Por causa disso E ele queria destruir ela Por causa disso Carol Eu fui perguntar Por que ele tinha Tanta raiva de mim E aí ele falou Que eu era uma patricinha Que eu tive educação Que ele odiava Pessoas educadas Ele odiava Pessoas que comiam Com garfo e faca Ele odiava Pessoas que tinham saído Viajado pra fora do Brasil Ele achava Tudo uma frescura Ele gostava Da pobreza Ele gostava Mesmo de comer Com colher E que ele ia me destruir Por causa disso Então é coisa Que só tem ali Dentro da cabeça deles Se você tentar Parar pra entender Você vai ficar Maluco Maluca Só isso Então é isso Que eu tô falando Pra vocês Se vocês pararem Pra tentar Mas por que Que a pessoa Tá fazendo isso comigo Por quê Por quê Por quê Às vezes é por um motivo Esdrúxulo desse Que eu tô colocando aqui Entendeu Inveja Comparação Aí fala Que odeia Que odeia Pessoas que Que foram bem criadas Ou que tiveram Mais oportunidades Na vida Por quê Porque ele não teve Aí ele tem inveja Mas aí ele joga Como se Ela fosse o problema Por ter sido bem criada Então ela tem que ser destruída É isso gente Coisa que Sabe Às vezes Eu já conheci Já conheci Narcisista Querendo destruir A outra pessoa Porque a outra pessoa Era bonita Sabia disso Vocês sabiam disso Ah mas Narcisista gosta De ter uma pessoa Bonita do lado Eles gostam De exibir Como um troféu Depois não Depois eles começam A detonar A tua aparência física Eles começam A detonar A tua aparência física Imagina É no início Eles gostam De mostrar Para os amigos E para as amigas Eles e elas Quem eles estão pegando Depois a hora Que você se junta Com a pessoa Narcisista Ela começa a detonar A tua aparência física A detonar Com você Ela não quer Você bonita Quem diz Que a pessoa Narcisista Quer você bonita Não quer não Eu já fiz até Um vídeo no youtube Sobre isso Acho que eu tenho Que fazer outro Faz muito tempo Muitos anos Que eu fiz esse vídeo Muitos anos Eles não querem Você bonita Eu conheci uma vítima Gente Que o cara Ela tinha um cabelo loiro Ela mostrou pra mim Ela tinha um cabelo loiro Natural Tá Até quase a bunda O cara fez Ela cortar o cabelo Aqui E tingir de preto Sério Sério Então não pense Vocês Que Ah não Ele vai deixar Eu continuar Me pintando Me arrumando Ficando bonita Ficando Entendeu Indo na academia Ela também Ela vai Ela vai Não Imagina O que a gente mais vê É vítima de narcisista Detonado Detonada Eu já vi vítima Perder até dente Ficando com esses seres E não é porque Eles bateram na vítima É porque a vítima Começa a ter uns Um bruxismo Devido a ansiedade Que ela Ela vai perdendo os dentes Gente Aqui do lado Aqui da lateral Aqui do fundo Vai quebrando os dentes Tá Então Já vi vítima Que emagreceu Vítima que engordou Vítima que cai Perdeu o cabelo Vítima que perdeu o dente Na mão desses seres Vítima que ficou com a pele Toda cheia de mancha Na mão desses seres Gente Porque uma coisa é fato Se você tá muito bem Muito feliz Isso Sai pra fora E se você tá Ansiosa Desesperada Desesperado Triste Deprimido Isso também Sai pra fora Gente Também vai manifestar No teu físico Não tem como Então Vai te dar problema De saúde Por isso que eu falo Pra vocês Que não vale a pena insistir E olha Às vezes o motivo Desses seres Estarem fazendo Alguma coisa Contra vocês É algo tão Esdrúxulo Tão pífio Igual os casos Que eu contei aqui Porque a mulher Estudou mais Do que ele Ou porque a mulher A família da mulher Tinha mais dinheiro Então ele achava Que tinha que destruir A mulher Porque a mulher Cresceu numa família Que tinha mais dinheiro E ele tinha raiva disso Sabe É coisa tão Que se vocês Forem parar Pra olhar Será que eles Têm amor a alguém Olha Eles não têm amor Nem a eles mesmos Se é isso que você Se é isso Que você quer saber Não tem Porque eles olham As pessoas Como objetos O que pode acontecer É eles criarem Fixação Em um desses objetos É igual eu falei Aqui no início Da live Eu tenho uma máquina De lavar Que se eu ficar Sem ela Pelo amor de Deus Então é uma fixação Num objeto Que eu tenho aqui em casa Que eu não posso Ficar sem Eu posso ficar sem O fogão Que eu peço Uma quentinha Lá fora Compro uma quentinha Eu posso ficar Sem o microondas Que eu posso fazer As coisas no fogão Pra mim não tem problema Tá Mas eu não posso Ficar sem A máquina De lavar E a geladeira Eu não posso Eu preciso de um lugar Pra congelar Minha comida E preciso de um lugar Pra eu lavar Minha roupa Porque aqui eu não tenho Nem espaço direito Pra usar tanque Então Isso Tatiana Já sofri Sem a máquina Eu quando a máquina Quebra aqui Gente É sério Eu pego o dinheirinho Que eu tenho Eu vou atrás do técnico Tem uns técnicos aqui Que eles cobram baratinho Dão aqui E peço pra arrumar Porque eu não posso Ficar sem máquina Gente O narcisista A narcisista Também tem Aquelas pessoas Que eles não podem Ficar sem Então eles vão olhar Essa daqui Eu não posso Ficar sem Porque ela me fornece Isso 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 Não Essa daqui Dá pra ficar sem Porque aí eu pego Aquela ali Aquela ali Já quebra o galho Dessa daqui Entendeu E por aí vai E por aí vai Então é assim Que eles olham Então É assim que eles olham Pras pessoas É como eu olho Pra minha máquina De lavar Igual microondas Eu consigo ficar sem Porque aí Se eu precisar Esquentar um leite Precisa esquentar Uma comida Eu faço no fogão Eu vim dos anos 90 Entendeu O ano que a galera Ainda tava ali Levando microondas Pra dentro de casa Eu consigo Ficar sem microondas Gente Agora A máquina de lavar Eu já não consigo Ficar sem Se eu tirar A máquina de lavar Daqui Tem que vir Uma outra No lugar Pra substituir Então às vezes A pessoa narcisista É assim que ela Analisa os seus objetos Primários e secundários Olha Aquela mulher ali Vou dar um exemplo Do narcisista homem Tá Aquela mulher ali Eu não posso ficar sem Porque ela lava Passa, cozinha Não sei o que E não sei o que lá Aquela ali Como eu só uso pra sexo Aquela ali Eu já posso ficar sem Porque aí eu pego outra Pra sexo E coloco no lugar Então é isso gente Não tem amor É a mesma coisa Que eu falasse pra vocês Que eu amo A minha máquina de lavar Não amo gente Eu necessito dela Se você chegar pra mim agora E falar Carol Estou te doando Uma máquina de lavar nova Novinha em folha Vocês acham Que eu não vou substituir? Vocês acham Que eu vou ficar Naquele negócio? Ai não Olha Essa máquina de lavar Eu tenho Há quatro anos E não Eu tenho um amor Tão grande Por ela Eu não posso Imagina gente Você está me trazendo Uma brastemp nova Eu estou substituindo Claro que sim Então é isso Pensem No microondas E na máquina de lavar Ou então Quando vocês forem pensar No que o narcisista Ou a narcisista sente Pensem Naqueles objetos Que vocês podem ficar sem E naqueles objetos Que vocês Não conseguem Ficar sem Olha Isso daqui Eu posso ficar sem Isso daqui Eu posso ficar sem Isso daqui Pra mim Não tem nenhum problema Tá? Já Isso daqui Ó Minha caneta Aqui ó Eu não posso ficar sem Não posso Então é tudo objetal Pensem nisso Não coloquem amor Onde não existe amor Da parte deles Tá? Se vocês conseguirem Olhar por esse lado Por mais que doa Vocês vão conseguir Começar a se conscientizar E com isso Vão conseguir Começar A se livrar Começar a se livrar Tá? Porque é um caminho A gente começa Tá? Creio que ser dependente emocional Não é opcional A pessoa até apanha Mas não larga Sim Sim Tá? Existem Tipos de dependentes Emocionais também Tem o dependente emocional Que ele já Ele sempre foi assim Desde pequeno Desde adolescente Então ele só entra Em relacionamentos abusivos E tem o dependente emocional Ocasional Que ele não era assim Mas virou dependente emocional Porque está se relacionando Com uma pessoa narcisista Independente do caso Precisa de terapia Gente Precisa de tratamento Tá? Então eu tenho grupos de apoio Gratuitos No whatsapp Quem quiser entrar Me chama no direct Eu vou e passo o link Pra vocês Lá tem outras vítimas Que também estão Se relacionando Quando eu falo se relacionando É numa questão ali De conhecimento De amizade Tá? Tem psicólogos Tem terapeutas Quem quiser fazer consulta comigo Aproveita antes De eu ir operar Me chamem no direct Vamos marcar uma sessão Vamos marcar uma consulta Tá? Pra que eu possa Analisar o caso de vocês Pra que eu possa ajudar E continuem vendo E continuem vendo os conteúdos Gente É muito importante Que vocês tenham Essa ideia Tá? Que vocês tenham Essa noção Mas principalmente Não aceitem relacionamentos Indignos Não aceitem Ficar perto de pessoas Que não gostam de vocês Que maltratam vocês Que não estão nem aí Pra vocês Porque eu falo Não vai melhorar Só vai piorar Conforme você vai aceitando Esse tipo de tratamento Você vai se sentindo mal Sua autoestima vai sendo detonada Cada vez mais E na hora que você perceber Essa pessoa não passou A gostar de você Ou a considerar você Muito pelo contrário Ela te destruiu E você tá completamente destruído Então às vezes É muito melhor A gente Lidar com a ferida Da rejeição Com a dor De ser rejeitado Do que ficar ali Insistindo em algo Que não vai dar certo Que só vai trazer Ainda mais traumas Sério Meu ex usava O filho dele Pegou a guarda Para se fazer De bom pai Deve ter manipulado A ex-mulher Com certeza Ou manipulou Ou ferrou Com a ex-mulher Porque eles forjam Provas falsas Eles vão no juiz Inventam um monte De histórias Tá Então Ou ele manipulou A ex-mulher Entendeu Ou ele manipulou O filho Ou ele manipulou O juiz Tá Então às vezes A ex-mulher Tá aí tentando Ter o filho de volta E não consegue Entendeu Então tem de tudo Quanto mais tempo E mais intimidade Ah advogado Ah não precisa falar nada Não dizendo Que os advogados São desonestos Gente não Inclusive eu já Quis ser advogada Tá Mas se o cara É advogado Ele já tem aí Né Os seus contatos Tá Então provavelmente Ali ele Manipulou a situação Tá gente Então É isso que eu falo Pra vocês Busquem tratamento Busquem terapia Continuem aqui na página Se puderem ir lá No youtube Lá tem mil vídeos Sobre narcisistas Dentro do canal Narcissistas sem a máscara Se vocês puderem Deixar um like Puderem deixar um comentário Ajudar o canal a crescer Pra que cheguem Outras pessoas Eu vou ver Se eu adianto os vídeos Porque eu não sei Quanto tempo depois A hora que eu for fazer A cirurgia Eu vou ficar fora Gente Tá Talvez eu fique Um bom tempo fora Talvez Entendeu Eu não sei Como é que vai ser Mas aí eu vou avisando Vocês Tá Eu vou encerrar A live aqui Já são quase Sete horas da noite É Eu tenho algumas coisas Pra fazer aqui em casa Foi um prazer imenso Conversar com vocês Muito obrigada Pela presença de todos Eu vou tentar fazer mais lives De perguntas e respostas Tá E se vocês quiserem também Vocês podem também Colocar perguntas Embaixo dessa live aqui Que eu vou deixar gravada Sobre o que vocês gostariam Que eu falasse Na próxima live Quanto mais curtidas tiverem Eu vou colocando ali Como prioridade Tá gente Às vezes Ai Carol Quero que você fale Sobre o narcisista oculto Quero que você fale Sobre a pedra cinza Quero que você fale Sobre sociopata Quero que você fale Sobre Qualquer coisa Referente A relacionamento abusivo A transtorno Vocês podem Né Você concorda Que a vítima ama Como uma criança? Olha Tati Eu concordo Que a vítima Ela é Iludida Manipulada Tá A vítima Acredita que ama Só que Uma coisa que eu já percebi Que a vítima Ela não ama Essa pessoa Primeiro porque Essa pessoa é uma mentira A vítima Ela ama O love booming A forma como Ela foi tratada Na primeira fase Carol Fale sobre a salada De palavras que eles fazem A confusão que eles nos colocam Então Alexandra Eu vou falar Mais sobre isso Na próxima live Mas só pra dar Uma pincelada aqui É quando a gente Vai falar com eles E eles começam a falar Coisa com coisa Pra tapear a gente Tá Eles mudam de assunto Começam a falar outra coisa Você vai lá Confrontar a pessoa Olha Eu já descobri isso daqui De você E aí a pessoa Ela começa A sair do assunto Manipular o assunto Mudar de assunto A gente chama De salada de palavras Pra ver se a gente Pra ver se Eles fazem isso Pra ver se Desbaratinam a gente Pra gente esquecer Sobre o que a gente Foi falar com eles Deixar passar Tá Então eu Um beijo a todos Um ótimo final de semana A todos Quem quiser terapia Pode me procurar Lá no direct Quem quiser entrar No grupo também Lá do whatsapp Grupo de autoajuda Pode também me procurar No direct Tá E Se vocês quiserem Deixar aqui Os comentários Também Nessa live Que eu vou deixar Gravada E O que vocês gostariam Que fosse abordado Na próxima live Podem deixar também Tá bom gente Um beijo a todos E até logo Tchau 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 tchau